Olá, gente, tudo bom? Pessoal, etapas de uma negociação. O que é um processo de negociação para a gente conseguir entender? Nós vamos tentar compreender os processos de divisão de uma negociação, como a negociação pode ser dividida em etapas por meio do estabelecimento de algumas regrinhas para a gente entender como que eu consigo planejar o processo de negociação a fim de melhorar o meu resultado. Eu acho que a primeira questão que a gente precisa definir é entender o que é um processo de negociação. Então, o Fischer e o Uri, eles determinam que negociação nada mais é do que um processo de comunicação bilateral, com o objetivo de se chegar a uma ideia conjunta. Portanto, partindo desse pré-exposto, a gente precisa entender que um processo de negociação é um processo complexo, que envolve pessoas, técnicas e alguns aspectos comportamentais e, principalmente, conhecimento cultural. E, segundo, é fundamental entender que o processo de relacionamento interpessoal, em essência, é um processo de comunicação, negociação, observação e de estudo contínuo. Daí a gente volta, quando a gente falou um pouquinho dos estilos de negociação, novamente, ponderar e pontuar de forma muito objetiva a necessidade que uma determinada organização possui de conhecer, primeiro, o seu mercado, dois, ter seus objetivos processos muito bem definidos para, a partir de então, definir o melhor estilo de negociação. Estilo de negociação definido, a gente passa a pensar em como é possível definir esse processo de negociação de uma forma muito direta e objetiva. E qual é o resultado que a gente, na verdade, busca, né, da definição de um processo muito estabelecido, definido e objetivo? É conseguir criar valor para o nosso consumidor. O que a gente determina como criação de valor para o nosso consumidor? O primeiro é compreender que negociações que ocorrem entre organizações, entre empresas, elas tendem a gerar para as organizações, ou pelo menos a busca deve ser, ao estabelecimento de relacionamentos em longo prazo. E por que que isso é tão relevante? Porque, como a gente viu lá no comecinho, quando a gente falou da questão cultural, em comércio exterior, é muito difícil conseguir objetivar os resultados de ganho financeiro, principalmente, e de estabelecimento dos níveis de lucratividade previamente estabelecidos, por meio de uma única operação. Essas questões, elas ocorrem sempre no estabelecimento de relacionamentos mais longos. O segundo ponto é que, dessa forma, o estabelecimento de relacionamentos mais duradouros e de longo prazo, ele contribui para a maior penetração da organização no novo mercado. E, consequentemente, de novo, trabalhando no processo de aumento de rentabilidade e da receita, uma vez que a gente passa a ter a possibilidade e a perspectiva de um fluxo constante de envio de produtos, caso a gente fale de exportação, por exemplo, e também de recebimento dessa determinada organização. Então, a chave da gestão do negócio internacional, dos negócios internacionais, ela é muito clara. É como estabelecer elementos que gerem vínculos de longo prazo para que a organização consiga assegurar a manutenção da sua receita no longo prazo. Bom, para isso, a gente passa a pensar como ciência na forma de estabelecer esses elementos. E aí a gente define, aí sim, o que nós chamamos de processo de negociação internacional em etapas muito específicas que o negociador deve percorrer. A primeira etapa que a gente tem, a gente chama de preparação. E o que significa, na essência, a questão da preparação? É ter as informações, conforme nós dissemos anteriormente, acerca de onde eu quero atuar, qual que é o meu objetivo e qual é a melhor maneira de estabelecer esse conjunto de vínculos. Preparação previamente definida, a gente entra na segunda etapa que a gente chama de investigação, que aí é o processo de pesquisa mesmo. Ou seja, muitas vezes é muito adequado uma determinada organização não fazer perguntas diretas para o seu interlocutor, mas investigar de forma mais discreta, por meio de banco de dados, como nós vimos, por meio de informações já previamente estabelecidas, com o objetivo de fortalecer a sua posição dentro desse processo de estruturação da negociação. A terceira etapa que a gente tem, nós chamamos de sinalização. E o que é a sinalização? Ao longo de um processo de negociação, é muito importante sinalizar quais são os interesses de cada uma das partes dentro desse processo que está sendo construído. Em algumas culturas, por exemplo, é adequado ser muito mais direto. Nos Estados Unidos, por exemplo, isso ocorre dessa maneira. Em outras culturas, o processo de sinalização precisa ser construído de forma estruturada, de forma paulatina, por exemplo, quando em negociação com japoneses, entre outros mercados que possuem características semelhantes. Quarta etapa é o teste de hipótese. A partir desse momento que a gente já tem uma percepção sobre o que está sendo proposto, o que já foi sinalizado na negociação, é importante apresentar um resumo do que foi proposto e apresentar, após isso, aí sim, uma proposta bastante objetiva. O quinto elemento que a gente tem, a quinta etapa do processo de construção, é a troca de concessões. Em negociação internacional, troca de concessão é o processo de estabelecimento dos limites mínimos e máximos que serão acordados durante todo esse processo que está sendo negociado e estruturado. A sexta etapa é o que a gente chama de acordo. E o acordo é, após o processo de avaliação e do direcionamento de todas as necessidades da parte, é necessário que cheguemos a um consenso final para estabelecimento do acordo. Assim, é fundamental que nesta etapa a gente consiga resumir o que foi aceito dentro daquela etapa das concessões, para que finalmente a gente consiga chegar no acerto final e como acerto final, diretamente eu me refiro à entrega da proposta e ao fechamento do processo da negociação internacional. Então, a gente vê o quão complexo é, né pessoal? Entender quem é meu cliente, entender o impacto cultural, entender internamente qual é o nosso perfil para que daí sim a gente consiga oferecer para essa contrapartida o elemento de negociação dividido em algumas etapas que devem ser respeitados em alguns casos com mais tempo em uma determinada etapa, em alguns outros casos com um tempo um pouquinho menor. Legal? Bom, gente, a gente está chegando quase no final aqui já. Temos mais só um pontinho para a gente discutir na nossa próxima aula e nós vamos falar das características das negociações internacionais, focando alguns exemplos de como a gente deve, no caso do negociador internacional, agir quando atuando em um determinado mercado ou quando atuando em outro. Legal? Um abraço e até mais.